Popó, bom dia. Muito obrigado por você ter vindo aqui na Rede Pará, o portal de todo mundo. Portanto, é o portal seu também. A gente está honrado em recebê-lo aqui. Qual é a programação que você veio participar aqui em Belém, junto com o seu ex-treinador Ulisses? Primeiro, agradecer o convite de vocês. A Mariana trabalha com ele, fez esse convite com a gente e, como ela fez esse pedido, a gente não pode negar. É, tá certo. Sempre aqui na cidade, pra quem quer ir em Pará, mais de 15 anos. Se não me engano, minha décima ou quinta vez aqui na cidade. A gente põe o açaí daqui, não é? Também sei lá. Meu treinador Ulisses Pereira está dando um seminário, um curso de treinadores de boxe aqui. Eu vim ser o coordenador técnico desse curso. E é bom que a gente forma muitos treinadores e pessoas que passam a viver do boxe, até ex-lutadores, que ainda não têm tanta maturidade pra ser treinador, pra trabalhar com pessoas. E a gente prepara essa galera pra esse mercado de trabalho que muda a vida de muita gente. Tem muita gente que foi lutador, que não deu certo, mas vai pra treinador, dá certo e muda a sua vida. E faz do seu treino, como treinador, como coach, faz dele o seu patamar de vida. Você, quando participa desses eventos, além do conteúdo teórico e da parte técnica que você deve passar pra essas pessoas, você também aproveita pra falar da sua experiência de vida? Foi uma mudança, uma série de superações que aconteceu desde que você era garoto e começou até hoje se tornar uma referência no esporte. Sempre a gente comenta nessa área, porque tem muitos ali que acham que não vai. Tem dificuldade que tem em casa, que às vezes foi até andando porque não teve dinheiro de transporte, aquela coisa toda, não achou carona, chegou atrasado e não dá certo. Eu falo pras pessoas que é possível dar certo. Um cara que teve no chão até os 23 anos, passou frango, passou dificuldade e deu certo, foi porque eu fui. Nada veio até aí. O boxe tem uma coisa peculiar, você não tem que aprender só a bater, você tem que aprender a apanhar também. O lutador de boxe não é aquele cara que só tem a possibilidade de bater. Ele tem que saber assimilar, como é que você vai assimilar? Mas as piores pancadas do boxe não é a pancada de esquina do rindo. Quando você tem esquina do rindo, você está preparado para absorver e para dar pancada também. Mas a pior dificuldade de qualquer atleta de alto rendimento, que é o meu caso do boxe, a maior dificuldade é o treinamento, perder peso, treinamento todos os dias, correr todos os dias, treinar todos os dias, baixa peso, que é muito difícil perder muita caloria, o corpo pede muita caloria, o corpo pede muito líquido, você não pode tomar o líquido porque o corpo está pedindo, você tem que controlar, balancear peso, é um trauma. Você teve a oportunidade de sentir, qual foi o momento da sua virada? Você era um atleta amador e daqui a pouco você começou a despontar como uma pessoa boa no que fazia, até se tornar o campeão que foi. Qual foi o momento dessa virada? Em que fase da sua vida? A primeira oportunidade que eu tive, na verdade, já comecei a lutar profissionalmente muito cedo, com 18 anos. E aí tinha um lutador lá na Bahia de Calma, o Restor, que ele passava sempre na Bandeirantes, e eu comecei a fazer as preliminares do Rockfield. Mas em 97, um empresário nos Estados Unidos fez os eventos dentro do Cassini e convidou oito países. Dentro desses oito países, convidou o Brasil. Quatro categorias de cada país. Por coincidência, eu em uma categoria e o meu irmão em outra categoria. E convidava nós dois. Ó, categoria pena, leve categoria de vocês dois, vai ter um promesso assim, pra revelar novos talentos nos Estados Unidos. E aí, o que você acha? Aí, meu irmão, começa. Aí eu fui pra lá, em três lutas que eu fiz em três meses, eu ganhei todas as três por knock-out, contra americano, contra riquenho, panamengo. E aí começou o Freitas Brothers, que foi eu e meu irmão. Tanto que a nossa série, que vai sair agora do nosso filme, que chama Os Irmãos Freitas. E é dessa ligação que eu tenho muito grande. Meu irmão Augusto Claude, que me levou pro boxe. Esse filme que você citou, tá sendo editado, já tá gravado? Já assisti dois capítulos já, na verdade. É um documentário ou é uma edição? É uma série? É, uma série de oito capítulos no canal Space. Acho que dia 26 do mês que vem já tá nas telinhas aí. E você tá no filme dando depoimentos, entrevistas? Pouquíssimas coisas, porque tem um ator muito bom que se chama Daniel Rocha. O Daniel que tá fazendo o teu papel. Ele que faz o filme europeu, é um muito bom ator. Então, acho que o filme tá muito bem dirigido, Walter Salles, que é o diretor do filme. É, muito bom. E agulando filmes também, que é espetacular. Eu tenho certeza que a galera vai gostar. Pelo menos os dois episódios que eu assisti, dois capítulos. Cada um capítulo tem uma hora, mais ou menos. Já tem a estreia prevista pra quando? Dia 26 agora. Quando você participa de um produto desse, que é um filme, que retrata a sua vida e vai te remeter lá pra trás, lá pra infância e tal. Qual é a lembrança mais remota que você tem da sua infância? Voltando tudo. Tudo recente, né? Eu vou fazer 44 anos assim agora. Mas eu dormi no chão até mesmo de 3 anos. Mesmo já sendo um lutador profissional? Lutador profissional. Aos 18 você começou? Ganhava 400 reais por luta, só ajudava a família. E não tinha dinheiro pra comprar uma casa, pra ajudar melhor a minha mãe. Mas um pouco que a gente ganhava, não te ajudava muito. E você vivia numa situação precária. Hoje você tem um conforto maior no todo mundo. E a sua família foi junto? Sim. Proporciona um conforto melhor pra mim e pra minha família também. Dei casa pra todos os meus irmãos, montei a academia, dei carro pra família. Eu judei toda a minha família. Foi todo mundo bem caminhado. E agora tá ajudando a Rede Pará. Não, agora a gente tá aqui junto com vocês aqui. Você lembra qual foi o momento mais difícil dentro do ringue? Qual foi aquela hora que você... Caramba, o que é que vai acontecer agora? Graças a Deus nunca tive um momento difícil dentro do ringue. A gente tem as batalhas, as lutas, né? Mas quando a gente treina e a gente se prepara, na nossa cabeça não tem tempo disso. As lutas podem estar difíceis até. Você pode estar ali, nem dificuldade tão grande. Mas quando você se prepara até você subir, é tudo fácil. Depois que começa a trocar sopa, que você vai reparar o que é a luta e aí você vai começar a desenvolver, a desenrolar ela tudo. Mas já tive lutas que eu levei 45 pontos no rosto, uma luta de 12 rounds contra um cubano, um invicto, o João Casamagor, o campeão olímpico. E ganhei com decisão unânima uma luta de 12 rounds. Machuquei muito, mas a gente bateu também. Quem é a sua principal referência do boxe internacional, de todo mundo? Meu irmão, Luiz Cláudio. Eu via muito ele lutando, meu irmão foi campeão brasileiro, já foi para esse torneio boxe internacional comigo, que foi campeão também. Então, me espelhava muito. Meu irmão, eu gostaria de ser e estar no lugar onde eu estava. E dentre as grandes estrelas, de peso pesado, como Mohamed Ali, Evander Holyfield, o Maguila, brasileiro, o que você achava? A minha maior referência no nocaute. Ele era muito rápido, muito ágil e forte. Isso, Mike Tyson, sem referência, que todo mundo gostava de Tais, porque acabava a luta muito rápido. E as pessoas gostou, começou a gostar de mim também, porque eu acabava a luta muito rápido, mesmo não sendo peso pesado. Mas eu acho que elas são dissentidas, eu não, elas continuavam com isso. Mas já teve uma luta assim que você achou que ia acabar rápido, ia ser fácil, mas o cara te surpreendeu? Não, todas as lutas que você entra, você acha que vai acabar rápido. É mesmo? Principalmente vocês que a gente tem uma mão pesada, uma mão boa, a gente acha que qualquer mão que pegue, o cara pode cair. Eu não vou querer testar a sua mão, porque... Eu não vou querer testar a sua mão, porque... É... Aí a gente... O cara tem um poder de assimilar o walk muito grande, então... Mas que eu sobrou, eu lutei já com um sul-africano, que eu achei que eu poderia ganhar três, quatro rounds por nocaute. O cara ganhou dez apanhando e não caiu. Caramba! O soco que eu dei nele, eu já dei em um, e o cara foi com o balão de oxigênio e ele segurou a mão. Você era brigão quando era criança? Não. A tua relação com a luta foi mesmo como atleta? Foi, família com 13 anos. Não era encrenqueiro e que, ah, eu vou lutar boxe porque eu não vou pegar porrada lá na rua, não, não aconteceu com você. Eu nunca fui de luta, até hoje. Se brigar comigo, eu ia correr. Mas você era confiante como é hoje? Ou foi o esporte que te deu essa postura de vida, que é muito mais segura e que você passa para as pessoas? Eu sempre fui confiante. Até por você entrar em um esporte de luta, você tem que ter confiança. Até por você praticar esse tipo de esporte, você tem que ter confiança. E se você vai praticar qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de modalidade que você não tem confiança em você mesmo, você entra derrotado. Você não tem possibilidade, porque quando você entra em um esporte de luta, porque você já entra derrotado e você perdeu a primeira, acabou com o seu psicológico. Agora existe uma onda, né, de jovens que procuram as academias, mas com outra perspectiva, né? Eles querem ser aqueles caras que numa situação violenta, como é a maioria das capitais das cidades brasileiras tem muita violência, eles querem saber se defender ou até alguns têm vontade de bater. Eu acho que alguns anos atrás, vamos botar uns 15, 20 anos atrás ou mais, as pessoas procuravam mais as lutas para a autodefesa. Como o esporte começou a ficar muito popular, como o boxe, como o MMA também, as pessoas começaram a praticar por profissão. Querem ser ou lutador, querem estar igual a Cigana, igual a Menso Silvio, igual José Aldo, querem ser ou estar igual Popó. Então a gente passou a ter uma referência maior e a galera passou a ter um respeito maior pelo esporte. Não dá para imaginar uma luta assim, nem que seja promocional entre Popó e José Aldo? Não, até porque eu sou o boxe, José Aldo é MMA. E se fosse ter uma luta dessas, não ia pagar o que o boxe paga. É, o boxe paga muito mais. O lutador mais bem pago no mundo é um lutador de boxe. Engraçado que as pessoas acham que é o MMA, por ter uma indústria muito bem montada... É porque é fácil, né? As pessoas falam, depois do MMA chegou, apagou um pouco o boxe. Não, quando a Fórmula 1 estava em alta, é porque tinha em concentração. Quando o tênis estava em alta, é porque tinha em buga. O boxe estava em alta, é porque tinha um Popó. Então se não tiver o carro chefe para levantar, no MMA já teve quatro caminhões montanhas. Então acho que é fácil, quando o boxe tiver um campeão mundial, a gente começa a servir de novo. Você tem noção, claro, do peso da responsabilidade que você tem como sendo um cara que influenciou gerações, continua influenciando pessoas, continua participando de treinamentos, continua ajudando as pessoas a transformar na sua própria vida. Qual é o recado que você sempre dá para essas pessoas quando você encontra com elas? A gente sabe da referência, mas não tem ideia, mas é por isso que a gente anda pianinho, né? Vira, ó, sei como é que eu tenho que entrar aqui, eu sei como é que eu tenho que sair, como é que eu me comportar, tudo, ó, tem um velho do lado ali que está ali no joguinho ali, mas está com ouvido para a gente. Então a gente tem também esse cuidado de ser referência, tudo. A gente não tem a noção da responsabilidade, a gente não tem a noção da grandeza, tudo, mas a gente tem a dimensão do que a gente pode ou não pode ajudar a seguir. Quando você não está cuidando de boxe, falando sobre boxe, no ambiente do boxe, o que é que você gosta de fazer? Sexo. Perfeição. Muito bom. É isso que te mantém em forma? Sempre. É outra coisa melhor, não bebo, não fumo, não cheiro, não faço nada, fazer o quê? Sexo. Você nunca teve, assim, um outro lado de vida? Não. Sempre você foi concentrado no boxe? Eu fui no esporte muito sempre, né? Apesar de morar em uma comunidade muito pobre, meu pai é alcoólatra, tudo, eu tive uma comunidade, o bar me demorava, ver amigos morrendo, droga, aquela coisa toda, mas acho que o foco, a disciplina que o esporte nos dá, a segurança de você querer mudar através do esporte, de uma oportunidade que nos dá e nos não, acho que isso faz a diferença. Agora estamos encerrando, porque você já está em cima da hora. Quem é que está despontando no boxe brasileiro que você tem acompanhado, porque você está sempre nesse cenário? Quem é que você acha que está despontando, de onde é essa pessoa? Tem atletas em Belém? Tem em Salvador? Onde é que você está vendo? O boxe mais forte no Brasil é Belém e Pará. O Pará é muito forte, o boxe é muito forte. O Pará é uma briga muito grande, Bahia e Belém, e Pará para saber quem vai ser campeão brasileiro por equipe todo ano. Aqui já teve um cenário muito grande de lutadores que foram no campeão sul-americano, no campeão brasileiro. Tem muitas aqui que hoje não veio ainda na memória, os nomes que nós tivemos muitos lutadores, muitos bons aqui, que eu já assisti na televisão. Hoje a gente tem uma safra muito boa de lutadores. quando eu fui campeão mundial, em 99, 7 de agosto de 99, porque esse ano tem 20 anos, só teve um campeão há 23 anos antes de ser campeão, há 43 anos atrás, que foi Edersault, em 75, quando eu estava nascendo. Depois de 23 anos que a gente conseguiu um título mundial. Depois que eu consegui esse título mundial, conseguimos uma medalha Pan-Americana, em 2007, no Rio, em Perolimbo, no Baiano. Depois a gente conseguiu um título mundial de um baiano, chamado Adelino Pereira, Sertão. Depois conseguimos uma medalha de bronze, nas Olimpíadas de Londres, com Adriana. Depois conseguimos uma medalha de ouro, com Robson Conceição. E agora está aqui o esquiva e o Robson Conceição, no boxe profissional, já quase no topo. Como é que está o boxe feminino? Você citou a Adriana, né? A gente teve uma campeã mundial agora, chamada Rose Volante, que é de São Paulo. Ela foi campeã mundial pela organização Mulher de Boxe. Foi a mesma organização que eu fui campeã mundial. Ela passou 6 meses, a primeira defesa dela perdeu. O Sertão também passou 6 meses com o título e perdeu. O Miguel de Oliveira, na década de 70 também, perdeu o título 6 meses. E eu consegui manter esse título durante 6 anos. Perder 12 defesas do cinturão. Na décima defesa do meu cinturão, no meu título mundial, eu ganhei mais outro cinturão de super campeão do mundo, por ter feito 10 defesas do meu cinturão. Então eu fui um dos campeões que ficou muito mais tempo segurando o título mundial. Você é o baiano mais paraense do Brasil. O que é tão especial aqui em Belém que você gosta? O carinho de vocês, meu treinador, foi o cara que eu escolhi. Eu fiquei 11 anos com o Luiz Doria em 1991. Em 2001, eu rompi o meu contrato com eles, porque era um contrato muito leonino. Os caras levavam 75% do que eu conseguia. Aí encerrei com ele e fiquei procurando um treinador. Como eu já conheci o Ulisses, porque ele já foi meu treinador na Seleção Brasileira em 1995 no Jogo Hispano-Americano, eu já conheci o trabalho dele. Ele convidou o Ulisses para ser meu treinador e o Ulisses foi meu treinador desde 2001 até 2007. Agora, para encerrar mesmo, você poderia mandar uma mensagem para os motoristas? A gente está fazendo uma campanha da paz para os motoristas de aplicativo, que é uma categoria profissional nova, muito vulnerável. E só no primeiro semestre desse ano foram 600 ocorrências de assalto fora o homicídio. E nessa campanha, a gente quer orientar as pessoas a também se preocuparem com a segurança dos motoristas. Então, certos comportamentos do passageiro ajudam para que a convivência entre os dois seja a melhor possível para ambos. Eu queria que você, olhando para a câmera, mandasse um abraço para os motoristas de aplicativo e dizer que você também aposta no comportamento positivo para que a segurança fique cada vez melhor para todo mundo. Pode dar esse recado? Eu gosto, eu gosto. Olha, pessoal que está sempre aí se comunicando com os motoristas de aplicativos, né? Não é você ter só segurança do que você vai estar no carro. O cara não é só ele passar segurança. É vocês que passarem a segurança de pé. Porque tem muitas vezes que o cara pede um pé de um aplicativo, mas ele não está na ponta da rua. Ele está lá dentro do beco, né? E o cara fica ali na esquina, ali, sem conta de cara. E aí acontece assalto, acontece violência, acontece de tudo. Entendeu? Porque nós também somos um pouco culpados por isso. Então vamos também defender e proteger um pouco essa categoria, porque eu não uso mais táxi, eu só uso aplicativo. Muito bem. Não, na hora que ele faz uma coisa, ele... Você só pega ele me dando e aí eu faço isso. Agradecer pela caminheta aqui. O motorista, rapaz, se eu estiver mandando parar no tempo. Nada. E aí, não espéit truste, ela... Mas lupa. Agora, depois mural t'veiles e aquec ó worksheet. Gira, imagina. Né, nasculpa. Existem para as escolas. Chamei queira... Tchau, tchau. Tchau.